Estatística Uma amostra aleatória De 10 alunos Use a tabela de números aleatórios Da esquerda para a direita Da quarta linha para a frente Você deve escolher números de 1 a 840 840, o número maior Determina quantos dígitos Então eu vou escolher do 001 Até o 840 Significa números Que eu tenho que ir olhando Número de 3 dígitos Perfeito, pessoal? Então, tranquilíssimo Vou pegar aqui a tabela dos números aleatórios Já previamente pronta E agora vamos escolher Da quarta linha para a frente Então, primeira, segunda, terceira Quarta linha para a frente Vamos começar daqui Ok? Então vamos começar aí Com números Até 840 Passou, não pode Então 45 Zero, 45 Vou pôr assim, né? 322 138 Todos esses são válidos 497 433 433 918 Aí já não pode Porque é 840 o meu limite Então estourou 780 965 Estourou 848 Estourou Porque é 840 554 277 176 176 238 238 138 Perdão Beleza? Está aí escolhido os 10 números Que a gente pode Que a gente pode Optar E como sobrou muita tabela Poderia já pegar uns 3 4 a mais Vai que lá no dia Esses alunos escolhidos Não aparecem Na hora da sala Aí você pode Estar seguindo É assim que a gente usa A tabela de números aleatórios Acho que já fiz Bastantes exercícios Acho que já deu Para que vocês Entendam Como é que usa a tabela Tá bom? No finalzinho Eu vou colocar um vídeo De como montar Essa tabela No Excel Dá uma olhadinha Que é bem fácil Aquele abraço Pessoal